Fala galera do canal WWE, em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE Nesse caso aqui é o show do Monday Night Raw Então, sem mais delongas, já deixa seu like e vamos nessa Bom, o show dessa semana foi aberto com o ainda campeão intercontinental Roman Reigns Ele que bateu o Samoa Joe na semana passada Depois de uma longa rivalidade ali, uma série de ataques dos dois Samoa Joe ali sempre venceu o Roman Reigns, sempre atacava o Roman Reigns E pela primeira vez o Roman Reigns venceu o Samoa Joe na carreira Já que o Samoa Joe chegou no ano passado, mais ou menos, e tinha lutado com o Roman Reigns e todas as vezes tinham vencido Mas enfim, foi justamente sobre isso que o Roman Reigns foi falar Foi lá então e disse que depois de vários ataques, várias promos, várias ameaças Na hora de fazer no ringue, o Samoa Joe não cumpriu Ele não venceu e o quintal segue sendo dele, do Roman Reigns Até então que ele é interrompido pelo Jason Jordan, né? O campeão de tag Jason Jordan vai lá então, todo avulso Vai lá no ringue e fala que em nome do parceiro dele, Seth Rollins, ele tem que agradecer ali o Roman Reigns Porque todos eles queriam bater no Samoa Joe, e o Roman Reigns deu uma sua no Samoa Joe, né? Inclusive o próprio Roman Reigns disse que fez aquilo também pelo Diablos, de que ele iria bater em todo mundo ali Que mexesse com a sua turma e tal E aí então ficou elogiando ali o Roman Reigns, falando que parabéns pro Roman Reigns, bateu no Joe Que eles são um grande clube ali, e aí fez ali o pulo do chute pro Roman Reigns fazer junto Até que em sete horas então foi lá e para interromper tudo, né? Foi lá então caminhando sete horas e falou que na semana passada já tinha dito pro Jason Jordan Pra ele ir com calma que ele ainda é novo, que ele tem muito o que aprender ainda Que ele tá muito avulso e que não é assim E aí então o Jason Jordan vai falar que não, todo empolgado, não Mas nós três somos campeões, nós somos muito fortes, olha, cada um de nós tem um título Nós somos o clube dos campeões Tudo bem, a gente pode até não ser o Shield, mas talvez a gente se torne até melhor que o Shield Talvez a gente seja o melhor grupo da história da WWE, não sei o que Começou a falar isso ali, o Seth Rollins e o Roman Reigns na cara de meu Deus, velho Onde nós foi o mais maluco? Até que ouvindo isso, veio lá o Finn Balor, Luke Gallows e Cal Anderson Mais conhecidos como Bully Club fora da WWE Mas foram lá então dar risada, né? O Finn Balor todo irônico, falou lá que atravessou o mundo junto com o Luke Gallows e o Cal Anderson ali Dominaram por muito tempo em outras empresas E aí eles que são o melhor grupo, nunca que vai ser esse grupinho aí E aí ele zombou, né? Falando, ué, Jason Jordan acha que é do Shield, você não é do Shield E aí eles foram e ainda zombaram, né? Falando, a não ser que o Jimbrus esteja aí E a gente não tá vendo o Jimbrus, a gente tá vendo aqui o Arcteus Seth Rollins Nós estamos vendo o cachorrão Roman Reigns E nós estamos vendo... como que a gente pode falar mesmo? E aí o The Club utiliza aquele termo que eles vivem fazendo, né? Um nerd, chamando de Jason Jordan de Nerd E o Jason Jordan putaço foi pra cima ali deles Roman Reigns e Seth Rollins segurando ali pra não rolar confusão Até que de repente aparece então o Kurt Angle, né? O Kurt Angle vai e fala lá que vamos ter então no evento principal um combate ali de equipe, né? A equipe do Finn Balor contra a equipe ali dos campeões O campeão Intercontinental Roman Reigns e os campeões das duplas Seth Rollins e Jason Jordan Para o evento principal, tá? Legal Jason Jordan novamente mostrando que a WWE desde muito tempo aí Já decidiu que o objetivo dele vai ser realmente ser chato pra caramba, né? Deu pra ver nesse segmento que ele parecia aqueles moleque de 10 anos, 11 anos Que vai nos rolê com os primos de 12... Perdão, vai no rolê dos primos de 18, sabe? E aí, nossa, tô aqui com meus primos de 18 anos, já são tudo adultos, jovenzão Aí fica querendo chamar a atenção, querendo fingir que também tem 18 Que também tá na faixa etária ali, que é B10 e tal Aí começa a fazer você passar vergonha Ai, 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 ficou igualzinho Ficou um moleque chato pra caramba ali Fazendo graça, fazendo piadas, fazendo zombado E o Finn Balor demonstrou uma atitude um pouco mais ali, diferente, né? Um pouco mais irônica ali, junto com esse envolvimento do The Club O que pode vir a ser aí uma nova mudança de atitude do Finn Balor Que não vai ser mais... Se bem que não dá pra saber que tipo de babyface era o Finn Balor no passado Porque ele não falava, né? Ele não falava muito Ele simplesmente ia lá e lutava Então você nunca entendia a personalidade do Finn Balor exatamente Se ele era um cara bonzinho Ou se ele sempre foi esse cara meio sarcástico, igual ele tá sendo aí Mas o envolvimento dele do The Club, pelo jeito, vai ser meio que... É... Definitivo Não foi só algo de uma noite Deve ficar por um bom tempo nesse ano, quem sabe o ano inteiro Legal, gostei desse envolvimento aí Que salva uma tag que tava virando o Jobber E salva um Finn Balor que tava sem planos nenhum Mas enfim Depois a gente vai comentar melhor sobre isso Porque vai ter o combate no evento principal Porque seguindo o show Estava lá a Sasha Banks, Bayley e Mick James Para irem pra um combate ali com a Absolution de novo, né? A Mandy Rose e a Sunny Levy Iram enfrentar ali É... Quem queria lutar ali mesmo? Eu até esqueci Era a Sasha Banks e a Bayley Isso, a Sasha Banks e a Bayley, né? A Mick James ficou do lado de fora É isso mesmo A Sunny Levy com um cabelo novo, né? Um cabelo ali com chapinha Tirou aquele negócio chato lá de várias trancinhas lá Parecendo de lutador, né? Colocou o cabelo ali até que bonitinho Agora, ó Agora sim eu posso dizer que o grupo do Absolution só tem diva bonita Só um girl bonita Mas enfim Seguindo o show Tinha vez que esse combate Inclusive, às vezes eu vejo gente reclamando de dar essas respiradas, essas suspiradas Mas é que, velho É difícil você ficar falando várias, várias vezes Sem dar pelo menos uma respiradinha às vezes Não dá pra controlar, né? Mas enfim Nós tivemos ali então esse combate Um combate ruim pra caramba, diga-se de passagem Onde a Sasha Banks no final conseguiu finalizar ali a Mandy Rose e vencerem ali Tá Eles estão tentando enrolar aí um pouco, né? Digamos assim Até chegar logo ali as principais promoções pro Royal Rumble Match feminino Tanto que parece que na promoção do Raw de 25 anos Eles confirmaram o retorno das irmãs delas Porque no meio da propaganda mostrou as duas Então se elas forem aparecer no Raw de 25 anos Elas podem se confirmar, quem sabe, no Royal Rumble Match também, né? Eu acho que tudo que for promover de vez pro Royal Rumble Vai ser definitivo pro Raw de 25 anos Acho que lá que vai ter todas as principais promoções mesmo Pra esses combates aí que vamos ter, né? Porque é um Raw especial Vai ter a presença de algumas lendas ali Que provavelmente vão palpitar e tal Eu sigo com minhas apostas de sempre, cara Pra mim, as favoritas é Honda, Ransi Que nem sequer ainda sabemos se vai pra WWE ou não Se vai estar nesse combate ou não Mas eu aposto nela Em segundo eu coloco a Asuka Em terceiro eu coloco a Paige É as únicas três que eu acho que tem chance de vencer esse Royal Rumble Match As demais eu acho que seria uma surpresa Talvez a Sasha Banks correndo por fora ali Mas as outras eu não consigo ver fazendo isso, tá? Na sequência a gente teve lá então O Cedric no backstage Se aquecendo pro combate contra o Enzo Mais tarde, pelo Future Cruiserweight Estava agendado E aí veio então o Goldust, né? Lá com aquelas roupas do treinador do The Rock, né? Eu esqueci o nome dele Mas aquele velhinho lá Que usava touca, toalha e tal Começava dar as instruções ali E aí meio que o Goldust meio que zoando ali o Cedric E aí o Cedric falando que ele tava muito focado Que aquela noite era o momento dele vencer Que ele sempre sonhou ir pra WWE E as pessoas no começo riram dele Mas dessa vez ele ia provar ali Se tornando campeão Que chegou na empresa E aí o Goldust foi e falou que Independente de todas essas pessoas fazerem isso Elas não mandam no Cedric O único que comanda ele mesmo É ele mesmo, né? Então ali meio que dando um conselho pro Cedric, né? Enfim Mas na sequência a gente teve então a entrada do Matt Hardy, né? Matt Hardy foi... Entrou com uma nova theme song, né? Entrou com uma theme song diferente Pra essa nova gimmick dele, né? De Walking E assim... A theme não... Eu não achei a theme ruim Só que eles não... Não, tipo, montaram ali um vídeo de fundo decente Eles colocaram hard boys ainda E o mesmo símbolo dos hards Eu acho que eles podiam ter mudado um pouco ali a entrada Tipo... Um feito algo mais escuro E aí ele entrando ali Tipo o que o Corby entrava, sabe? Só aquele a luz do... Do projetor Indo devagar Ou então o próprio English também já entrou assim às vezes Focando só nele Entrando um pouco mais devagar ali Ao invés de todo avulso Ao invés de todo doidão Igual ele entrava antes de começar com essa gimmick de Walking E tirar aquele fundo lá de hard boys Que não combinou, né? Talvez nem era pra colocar aquele fundo Mas é o cara da arena lá Nem sabia que ia ter a theme song nova E saiu colocando Não sei Pode ter sido isso também Mas enfim Eu espero que eles mudem isso, né? Até porque Numa live event Utilizou uma theme song parecida com essa Mas não tinha alguns sons ali Era basicamente só o piano Então eles tão meio que editando a theme song dele É tipo o Big Cast O Big Cast também quando trocou a theme Eles estavam meio que editando ali E aí depois pode ver que teve umas três alterações O Jason joga a mesma coisa Teve umas três alterações Então é normal Daqui a pouco eles alteram também A theme do hard aí talvez E mudem esse fundo, espero eu, né? Bom, e aí ele foi lutar então com o Kurt Hawks, né? Foi ali fazer um combate com o Kurt Hawks E claro que ele venceu o Kurt Hawks Kurt Hawks aí segue na sua streak de derrotas, né? Coitado do Kurt Hawks E no fim do combate Apareceu o Bray White atrás dele, né? E aí o Matt Hardy virou Encarou o Bray White E os dois ficaram rindo um pro outro, né? Os dois ficaram rindo, rindo, rindo Sem parar Dando gargalhadas um do outro Igual eles em Fazenda nas últimas semanas Bom, antes de tudo O Matt também tinha falado Que ele tá no Royal Rumble Match Já se confirmou lá Então provavelmente um confronto do Bray White Com o Matt Hardy pro Royal Rumble Não deve acontecer A não ser que ele for lutar com o Bray E também participar do Royal Mas nem sempre isso acontece Então É isso Ele não vai estar no Royal Rumble Ele não vai estar pro Pernambu lutando com o Bray White Eu não acho que ele vai vencer o Royal Rumble Também Acheia muito engraçado ver isso acontecer Se ele é meio que Um negócio inacreditável ali Nem o Bray White acredito que vença O Royal Rumble Seria também outra surpresa Mas eles devem dar uma sequência Na rivalidade dos dois Durante o Royal Rumble Os dois devem se olhar lá E um eliminar o outro ali E a rivalidade dos dois seguir Para as próximas semanas Próximos pay-per-views Será que isso não vai encaminhar Para um combate deles na West Romania? Eu tô achando por exemplo Que Bray White e Matt Hardy E Kenny e Braun Strowman Estão sendo adiados demais Sabe? De tipo terminar logo a field O Braun Strowman e o Kenny Por exemplo Eles começaram lá no Chelsea E agora tá sendo levado por exemplo Pro Royal Rumble Onde vai ter o Brock Lesnar envolvido Então não vai ser o fim Provavelmente da field deles lá Eles devem ter ainda mais um confronto Depois do Royal Então será que eles não estão levando Isso para a West Romania? Não? Eu acho que até o Eliminate Chamber Brawl Strowman e Kenny Pode fechar Mas o Bray White e o Matt Hardy Pode sim levar essa field Até a West Romania E concluir lá né E vamos ver onde isso vai Se encaminhar Mas na sequência Nós tínhamos o retorno Do Monday Night Raw O retorno de The Miz Que foi ali recebido Primeiramente com uma canção Do Elias Samson Fazendo uma dedicação a ele E foi lá então O The Miz Junto com o Boll Dallas E Curtis Axel Retornar ao Monday Night Raw E aí ele falando então Que depois do grande sucesso De 2017 Fazendo turnês Sendo campeão Foi um ano muito bom Para ele e tal E aí então O Boll Dallas E o Curtis Axel Falaram que Quando o The Miz Estava fora Eles tentaram representar O Miz ali Todo dia era um dia do Miz Era um dia de identificar Ali o The Miz E aí eles falaram Tinham presentes também Ali E aí levaram Porta-retrato Aí o Curtis Axel Falou que dava o terno Ali dele pro Miz Aí o Boll Dallas Falou que dava o relógio Ali pro Miz Aí o Curtis Axel Falou que dava o sapato Eles começaram a brigar Ali pra ver quem dava mais presentes Até que o The Miz Mandou eles se quietarem Fiz aquele negócio legal dele Quando minha mão se levanta Vocês fecham a boca O The Miz tem uns bordões Assim antigos Mas que funcionam ainda Que são engraçados ainda Diferente do que De um certo carinha Que vai pra outras empresas Usa o mesmo bordão Há anos E ainda passa vergonha Sendo derrotado E ainda fala que é o melhor do mundo Mas enfim Seguindo aqui O The Miz foi lá Então Mandou se quietarem Que não precisava De nada daquilo E continuou Bom O ano de 2007 Foi muito bom Fui campeonato continental Mas uma coisa Que eu não consegui Ainda engolir Foi o que aconteceu No fim do ano E ele mostrou lá A cena do Shield Atacando ele Fazendo um Shield Bomb Na mesa dos comentaristas Lá No fim do ano No finalzinho do ano Bem naquele dia Que ele perdeu O título intercontinental E aí O The Miz falou assim Que o objetivo Dele nesse ano De 2018 É ser o maior Campeão intercontinental Da WWE Lembrando que o The Miz Venceu sete vezes E o maior campeão Hoje é O Chris Jericho Que tem nove Então Dá sim pro The Miz Esse ano Passar esse recorde Ele precisa ganhar Mais uma vez Perder Ganhar mais uma vez Dá pra ele ganhar Duas vezes O título intercontinental No ano É difícil É difícil Cada dia Mais concorrida Mas é possível Eu espero Que ele faça Apesar que Pra ele passar Seria três Pra ele empatar Seria duas Pra passar é difícil Pra passar Talvez só em 2019 Mas Pra empatar Dá pra ele fazer isso Eu espero Que ele ganhe isso Porque ele merece Bem mais É bem mais Responsável Do que certos Outros superstars Que passam vergonha Em outras empresas Mas enfim Aí então O The Miz Foi e falou Que também O objetivo dele Agora é ir atrás Do título intercontinental Do Roman Reigns Que ele não vai Perdoar o Roman Reigns Agora E aí então Ameaçou isso Mais tarde Vai ter um segmento Lá no backstage Onde ele fala Pro Kurt Angle Colocar o título intercontinental A revanche dele Pro Raw De 25 anos Já que é um Raw Bem especial E o Kurt Angle Concorda com isso Eu gostei Gostei do retorno Do The Miz Galera Ano passado Ele foi um dos principais Nomes do Raw Eu acho que ele foi Superstar do ano Junto com o Braun Strowman Talvez o Braun Strowman Um pouquinho mais a frente Por causa do certo Push a mais Mas o The Miz Cara Fez um Participou de tudo Tudo que envolvia Por exemplo Divisão Cruzeway Ele participou Jason Jordan Ele participou Seth Rollins Com o D'Ambros Voltando à Aliança A Volta do Shield As tags Junto com o Cesaro Com o Shambles Os próprios Hard Ele se envolveu Também ali com os Hard Se envolveu lá Com o John Cena E a Nick Com o D'Ambros Também ele se envolveu Durante um período Esteve envolvido Com o título intercontinental Também Apesar de O título intercontinental Mesmo foi o que Ele menos se envolveu Exatamente Ele foi focar Nos demais Para elevar os demais E aí esqueceu Do próprio cinturão Que era dele Então ele não teve Nem tempo Para focar No título dele Ele teve que focar Nos outros Para ajudar Ele foi simplesmente O que ajudou o Raw Pode ver que Depois do check-up O Raw Deu uma grande melhorada E a maioria dos segmentos Era envolvendo o Miz Que abria o show Fazia a metade do show Fechava o show E continua fazendo isso Eu espero Porque ele tem talento Ele tem muito É um grande superstar Como o Wester É um Wester ok Não é nada espetacular Por exemplo Igual um AJ Styles Igual um Kevin Hughes Igual um Sami Zayn Igual um Seth Rollins Igual um Neville Mas como superstar Cara É sensacional É um incrível O The Miz O slogan dele já diz Nossa Ele é demais E Cara Rod 25 anos Vamos um combate Seguir como campeão Intercontinental Ou será que vai fazer Para o The Miz Tirar o título dele Eu vou colocar aqui O seguinte Eu acho que pode sim Acontecer do Miz Ganhar esse título lá Nessa data Sempre em datas especiais Ou o Miz ganha Ou ele perde o título É impressionante Sempre em datas especiais No SmackDown Ou do Raw Pode ver E eu acho que o The Miz Se ele ganhar do Roman Reigns Não vai ser limpo Obviamente Não acho que vai ser Só o Mr. Edge Que vai fazer alguma coisa ali Acho que pode ter um Samoa Joe ali Ainda com Querendo se vingar do Raw Interferindo Ou o próprio Jason Jordan Sei lá Fazer alguma cagada ali Atrapalhar E fazer o Roman perder Mas eu acho que se o Roman Perde naquele Raw De 25 anos Lembrando que é na mesma Semana do Royal Ou seja Depois desse Raw É o Royal Rumble Eu acho que ele Perde o título E ganha o Royal Rumble Match Eu não duvidaria isso O Roman vai sair por baixo Perdeu o cinturão Só para ganhar o Royal Rumble Match Na mesma semana Lá na Filadélfia de novo Eu não duvido Que ele é um dos favoritos A vencer Já que ele vai enfrentar O Lesnar na Weston Man Pelo título universal Claro que eu ainda acho Que o caminho principal Ali para ele chegar nisso É o Eliminate Chamber Mas pode ser o Raw Rumble Talvez até eu devia ter falado Pô, nós não temos opção Para o Royal Então vai ter que ser o Roma mesmo O Eliminate Chamber A gente inventa outra coisa Então pode ser isso Agora se ele se mantém Como campeão Eu acho que é quase certo Que ele não vai vencer O Raw Rumble Match E também eu fico meio confuso Tipo Se ele passa pelo Miss Quem vai tirar esse título dele Apesar que agora Tem o Finn Balor ali Aí poderia ser o Finn Balor Só que ainda tem o Luke Gallows E o Callender Envolvidos com o Finn Balor Como é que ia ser Eles iam proteger o Balor ali E tal Lembra ali um pouco Até a rivalidade do Roma Com o AJ Styles Mas enfim Então fica por isso Então meus palpites Na sequência do show Nós tivemos então Ali o Enzo Amore Fazendo ali então Uma promo Antes do combate dele Com o Cedric E ele falando que Ele estava doente Da semana passada E lá do hospital Lá Ele tomando sopinha Ele assistiu lá o Cedric Fazendo dupla com o Goldust Ficou meio confuso Aí depois ele entendeu Que o Cedric Se uniu ao Goldust Porque é o mais próximo Que ele ficará do ouro Né Goldust Entendeu Gold Ouro Nossa Que piada ruim Mas enfim E aí então Foi pro combate Contra o Cedric Alexander O Cedric Simplesmente deu uma Sua no Enzo Amore O Enzo Amore Começou a sangrar Muito ali no rosto Durante uma parte Do combate E o Cedric Fez um golpe dele Do lado de fora Do rinha Né A Naya Jack Está assistindo tudo Lá da telinha Lá do backstage E aí então O Enzo Amore Levou esse golpe Do lado de fora Fez que sentiu O joelho Sendo que tipo Nenhum Sentiu o joelho Tornozelo Sei lá Que ele sentiu ali Sendo que nem acertou A perna dele E aí resolveu Ficar 10 segundos Fora do rinho Enquanto o Cedric Voltou E aí então Acabou o combate Por desqualificação E o Enzo Amore Seguiu como campeão Né E depois ele foi Atendido lá no backstage A Naya Jack Se olhou pra ele E tal O Enzo Amore Ficou meio que chorando Lá de dor Eu não sei Pra mim foi fingimento Isso aí Pra mim ele só fez isso Pra se manter como campeão O que eu não entendo É que é a segunda vez Que acontece de o Cara que é desafiante Vencer dessa forma E ele foi morar ainda Sabe Tipo Ao invés de ele se tocar Que não ficou com o cinturão Ele ficou comemorando Como se tivesse Nossa Vencido Pra valer Que da hora Aconteceu isso com o Sean Tom Benjamin E o Shane Gable Aquela vez também Que eu fiquei sem entender Tipo Não faz sentido isso Sabe Sai pra fora do ringue Na verdade aconteceu isso Uma vez com a Beck Lynch Também A Beck Lynch também Né A campeã Eu não lembro quem Que era a campeã Acho que era A Natália Eu não lembro quem que era Eu sei que a Beck Lynch Ao invés de sair do ringue E sabendo que ia dar 10 segundos Ela ficou De pé só olhando E foi passando segundos Ela não foi atrás É um negócio Que não dá pra entender Às vezes Por que a WWE faz isso Faz o Superstar de besta Né Mas tudo bem Enfim O Enzo Amor Segue como campeão Eu acho que realmente Ele iria seguir mesmo Apesar do Série Que tá merecendo Esse cinturão Faz tempo Já Eu acho que Perto da Westmania Só se for pro Enzo Amor Recuperar Já rapidão Mas perto da Westmania Eu acho que a WWE Vai querer utilizar ele Como campeão Pelo menos até lá Bom No backstage do show O Kurt Schengel Tava lá Sendo interrompido Pelo Cesaro Pelo Sheamus Que reclamaram lá Com o Kurt Schengel Falando que eles queriam A revanche Pelo Tito das Tags Naquela noite E o Kurt Schengel Fez um combate de equipes E aí então O Kurt Schengel Foi falar então Que a revanche Do Cesaro e do Sheamus Será no Royal Rumble Pelo Tito das Tags Contra Jason Jordan E Seth Rollins Né E aí falou que Naquela noite Eles teriam ainda Adversários surpresos Ali Pra aquele show O Kurt Schengel Também foi Recebeu lá Aquele recado do Demise De fazer o combate Pelo Tito De O Oriental No Raw de 25 anos E foi isso Bom E aí então Nós tivemos A Asuka Lá no Backstage Né E a Alexa Brice foi lá Falar com a Asuka Sobre A Asuka Ter tido sorte E vencido ela No Na semana passada Tal E aí então A Asuka Não ligava Pro que a Alexa Tava falando Até que a Alexa Falou assim Que iria contar Então pra Naya Jackson O que que a Asuka Falou dela Né Que falou da Naya E aí então A Asuka Só ficou olhando Né Bom E aí então Nós tivemos Na sequência A entrada Do Cesário Do Xemus Pra enfrentarem Os adversários Dele Que eles não Sabiam quem era E eram então O Titus O'Neill E o Apollo Cruz O Titus O'Neill E o Apollo Cruz Foram lá Pra enfrentar O Cesário Xemus Duas zebras Acompanhadas Pela Dana Plus A Dana Brooke E aí então No finalzinho Do combate Parecia que Era da Cesário Xemus O Xemus Tava perto De fazer ali O Brook No Apollo Só que o Apollo Deu um olé Legal Ele escapou Do Brook Dando mortal Pra trás Caindo em cima Do Cesário E aí o Xemus Ficou com o pé Pra cima O Titus O'Neill Aproveitou Fez a Upe E ganhou o combate E ganhou o combate Apolo Cruz E Titus O'Neill Ganhando do Cesário E do Xemus Que zebraça Uma zebraça Cara Os caras Simplesmente vencendo Os ex-campeões De tags Que coisa O ano já começou Muito bem Pro Cesário E pro Xemus Já começou ali Terminando o ano De 2017 Perdendo das tags Depois o Cesário Perdendo pro Jordan E agora os caras Perdendo pra Titus O'Neill E Apolo Cruz Conhebrando ali Pra valer Que coisa Eu acho assim Eu acho que o Cesário Xemus Tem muita chance De recuperar o Titus Das tags Porque eu acho Que o 7 horas Do Jason Jordan Não deve ficar Muito tempo Como tag Porque já estão Se desentendendo Desde já Não tá dando certo Não faz bem ali Os dois juntos O público Tá odiando já isso Claro que a intenção É essa mesmo Então deve fazer Alguma cagada Do Jordan Lá no Royal Rumble E com isso O Cesário Xemus Recupere o Titus Das tags E aí É igual eu falei Pra vocês As coisas que podem Acontecer no Royal Rumble Pode ser que depois No Royal Rumble Match Jason Jordan Série Clóvis Novamente se vejam E aí o Jordan Elimina o Rollis Ou Rollis o Jordan Aí termina a tag De vez Naquele próprio Royal Mas seguindo o show Nós também tivemos A presença Do campeão Universal Brock Lesnar Acompanhado Do Paul Heyman E aí o Paul Heyman Lá falando Que Tá deixando De ser Já ali Que Adversários Que querem enfrentar O Brock Lesnar Que podem bater O Brock Lesnar Eles estão deixando De fazer Esse tipo de coisa Igual faziam antigamente E agora estão tentando Ali na verdade Criar planos Pra derrotar o Brock Lesnar E aí eles colocam Combate com mais De uma pessoa ali Porque o Brock Lesnar Não precisa ser finalizado Pra perder o cinturão Mas ele falou ali Que o Brock Lesnar Não teme nada disso Que o Brock Lesnar A questão agora Pro Rambo É se Brock Lesnar Vai finalizar o Kane Vai finalizar o Brawl Stroma Ou quem sabe Finalize os dois Coloque um em cima Do outro Pra fazer a contagem Quando ele falou isso Eu assustei Eu assustei Porque eu não descartaria Do Brock Lesnar De fato fazer isso Finalizar o Brawl Stroma E o Kane E fazer a contagem Em cima dos dois Sabe Os dois ali Um em cima do outro Eu não descartaria Pra mostrar que o Brock Lesnar É fodão demais E o Professor Samena Como super B10 Ele destruiu do monstro Atrás de monstros Pro Brock Lesnar E pro título universal Pô Você credibiliza pra caramba Mas pro Brawl Stroma Por exemplo Você ia acabar com o cara Tipo Se fosse um Kane Mark Henry Kane Big Show Beleza Mas Brawl Stroma Ser finalizado assim Junto com o Kane Ia ser muito humilhante Bom Mas de qualquer maneira O que acontece Na sequência É que O Brock Lesnar Tava saindo lá Pra rampa Eu até achei que o segmento Esse só isso Eu já tava quase reclamando Aí vem o Kane O Kane começa a atacar O Brock Lesnar Os dois começam a sair Na porrada ali E vão pro backstage Cortando pro backstage Eles continuam a briga Lá Até que vem O Brawl Stroma E derruba os dois Ao mesmo tempo Já vem como uma avalanche Ali E aí é sensacional Porque ele segura O Brock Lesnar ali Arremessa o Brock Lesnar Nos equipamentos Mas ele cai feio ali Ele batou de cara No equipamento Quebrou a mesma Um monte de equipamento Caindo junto ali Falei Meu Deus Aí ele vai Pega ali Outro equipamento Com maior facilidade Taca na cabeça do Kane Meu que local tem os dois Aí ele pega um gancho Joga naqueles pilares Lá da arena Aquelas estruturas E ele puxa Ele vai Puxa E derruba Todo aquele pilar Toda aquela arena Em cima Do Brock Lesnar E do Kane Igual o Sansão Nossa mano Aí caiu tudo O Paul Reymann Ficou desesperado Com o que estava acontecendo ali Depois puxou O Brock Lesnar Teve que sair de ambulância O Brock Lesnar O Kane saiu mancando O Braun Stroma Destruiu Os dois O negócio é sensacional Um negócio muito da hora Que fizeram O Braun Stroma Que nossa A forma como eles Bookam o Braun Stroma Desses segmentos Assim é sensacional Quebrando o ring É quebrando a Steel Cage É destruindo o Roman Reigns Virando a ambulância Aí aquele dia lá Batendo a ambulância Lá no outro caminhão Aí agora derrubando a arena É sensacional Como eles colocam O Braun Stroma Para ser um monstro Entre homens Definitivamente né Eu acho que Pouca gente Acreditava Que em 2017 2018 Daria certo Um novo gigante Um novo monstro Da WWE Os tempos mudaram Não tem mais como Aí está ele Aí provando Que dá sim Para fazer isso E finalmente Um segmento Que deu um combustível A mais Para essa rivalidade Para essa field Que por enquanto Estava só sendo promovida Por promos E alguns ataques Razoáveis Ali no ring Finalmente Ele botou aí Um segmento Para deixar todo mundo Louco para ver Esse confronto Lembrando que O combate triplo Automaticamente É sem desqualificação Então provavelmente No Royal Rumble A gente vai ver Alguns spots ali Mesas quebradas Uso de cadeira Uso de paulada Talvez Briga pela arena Não só aí do ring Eu espero Que façam isso né Para deixar Uma dinâmica maior Já que Em ring Mesmo O Braun Stroma Contra o Brock Leather Contra o Kenny Se ficarem só Lindo ring Vai ficar um pouco Desgastante Eu acho que vai ser Mais uma guerra de finish No fim das contas Eu ainda aposto Que o Brock Leather Segue como campeão Pô queria muito Que surpreendesse Ali o Braun Stroma Ganhasse O próprio Kenny Eu acho que seria legal Ganhar né Tipo para fechar A carreira ali Com um cinturão Mas eu acho Que vai dar O Brock Leather Mesmo Ele deve vencer Ali Eu espero Que finalizando Só o Kenny E não o Braun Stroma Para não Descredibilizar Tanto o Braun Stroma Mas eu espero Que reina uma luta Mais ou menos No mesmo nível Que foi esse segmento Mais ou menos No mesmo nível Que foi no Summers Acho mais difícil Porque não são Os mesmos Superstars Jovens Como é o Samoa Joe E o Roman Reigns Mas dá para fazer Um muito da hora Nesse Royal Nesse combate Trípulo aí Mas eu acho Que o Brock Leather Vence Bom Na sequência Outro destruidor Em ação Samoa Joe Fazendo um combate Com o Rhino Um combate Que não foi muito difícil Um combate Que ele conseguiu Finalizar facilmente O Rhino E vencer o combate Então depois A repórter Foi lá perguntar Para o Samoa Joe Sobre a derrota Dele na semana passada Ele falou Que aquilo Não foi totalmente Uma derrota Que ele tirou Vários anos Da carreira Do Roman Reigns Naquele combate E que o Roman Reigns Venceu uma luta Por sorte Mas que isso Não acabaria ali E que ele faria Que quando se fala De John Cena Ele pensa Ele pensa Muita coisa Sobre a carreira Dele E ele está Meio que ansioso Para enfrentar O John Cena E falou Que o primeiro Alvo Que ele vai Tentar eliminar É o próprio John Cena Vai ser o primeiro Nome Que ele vai Tirar Esse Royal Bom Já começou Então uma field Para esse Royal Rumble John Cena E Samuel Joe Eu acho que o John Cena Pode aparecer Na semana que vem Para responder Sobre isso É meio que Ali já Vamos tentar promover Algumas fieldzinhas Para esse Royal Para dar uma promoção A mais ali Achei interessante Isso Não acho que Samuel Joe Seja um nome Que vá vencer O Royal Rumble Match Não acho que seria ruim Mas não acho Que está Tipo Não sei se faz sentido Sabe Porque Brock Lesnar E Samuel Joe De novo Acho difícil Brown Storm E Samuel Joe Caso Brown Storm A ganhar o título universal Difícil também Kane Só se ele fosse Para o SmackDown E o campeão Fosse o AJ ainda Aí faria sentido Samuel Joe Contra AJ Styles Que seria Um grande combate Com certeza Inclusive Eu fiz um texto Esses dias No grupo do Facebook Se você não entrou Entra lá Que é muito legal Falando que Para mim Para esse ano de 2018 Samuel Joe Deveria ir para o SmackDown E eu acho que Samuel Joe Seria o nome ideal Para tirar o título mundial Do AJ Styles Caso o AJ Styles Passe da Vice Sermana Com o título mundial Eu acho que eu falei Esse check-up O Samuel Joe Vai para o SmackDown E seja o nome É tirar o título Do AJ Styles Eu acho que seria O nome ideal Caso queira Que o Samuel Joe Seja uma estrela Da WWE Mais do que ele Vem fazendo Ultimamente Então é isso É isso E Essa feud Do Samuel Joe Com o John Cena Já era especulada Desde o No Mercy Até que o Samuel Se me machucou Talvez role algo Para a Vice Sermana Talvez comece agora Para o Royal E dê continuidade Para a Vice Sermana Uma rivalidade dos dois Um combate dos dois Ali Eu achei que poderia acontecer Até pelo título Intercontinental Mas Aparentemente Não por enquanto Bom Nós também tivemos Lá no backstage A Nia Jax Andando Até que a Alexa Bliss Apareceu E perguntou Sobre o Enzo E aí a Nia falou Que o Enzo Está melhorando Não que a Alexa Se importe E a Alexa Foi e falou Que se importa sim E falou lá Sobre a Asuka E a Nia Jax Falou que ela vai estar No Royal Rumble Match E a Alexa Bliss Falou que ela é Favorita do Royal Só que A Asuka tinha falado Algumas coisas Da Nia Jax E a Nia Jax Ficou pedindo Para a Alexa Bliss Falar O que a Asuka Tinha falado E a Alexa Bliss Não queria falar Até que ela simplesmente Falou lá um negócio No ouvido No ouvido Da Nia Jax Cochichou E aí a Nia Jax Perguntou Se a Alexa Fala em japonês A Alexa Falou que Não E aí a Nia Jax Falou que Isso é estranho Porque a Asuka Não sabe falar inglês Aí a Alexa Biscou com cara De Ih é verdade Como eu sou burra Mas enfim Na sequência Nós iríamos ter Então um combate Da Asuka Contra uma competidora Local Até que Quando ela estava Entrando ali Veio a Nia Jax E puxou ela Foi lá E bateu feio ali Na Asuka Então Dando uma lição Na Asuka Isso fez com que Na semana que vem Ficasse marcado Um combate Da Nia Jax Contra a Asuka Bom Mais uma Para a Asuka Escoachar Em breve Então Já no próximo Raw Provavelmente Vai ganhar Da Nia Jax Também A Asuka Está simplesmente Zerando ali O roster De pouquinho Em pouquinho Ganhando de todas elas Mas para mim Ela é a segunda Favorita A vencer o Royal Eu acho que a mais Favorita A vencer o Royal Vai ser a Honda Que vai eliminar A Asuka Ainda Pode escrever Pode escrever Que pode acontecer Isso Bom E na sequência Então iríamos ter Um combate Do Seth Rollins Jason Jordan E Roman Reigns O Shud do Paraguai Contra o The Club Luke Yellows Cal Anderson E Finn Balor Um combate Que estava Ainda até que interessante Só que só o Jason Só o Roman Reigns E o Seth Rollins Foram acionados O Jason Jordan Não foi acionado Durante a luta Não conseguiu Ser acionado Uma coisa Que me assustou Foi que no momento O Seth Rollins Começou a sentir O ombro E lutar ali Com o ombro fechado Com dores no ombro Isso me assustou Muito Imagina Se o Seth Rollins Tem uma lesão Agora Perto da Weston De novo Seria algo Muito Nossa De novo Eu acho Que ia ser Muito foda Isso Porque a WWE É meio que desistir Do cara Porque Depois lá Em 2015 Ele ficou fora da Weston Aí ano passado Quase que fica também Agora de novo Bem perto dessa época Bem nessa época Acontece essas coisas É assim É complicado Inclusive Eu acho até que Nessa período de Raw Rumble Até a Weston Era o momento Dos caras Terem cuidado Não dá tudo de si Porque se não Se lesionar Perto da Weston É tenso É tenso De Ambrose mesmo Vai ficar fora da Weston Provavelmente O que é triste Apesar de estar Agenado pro Raw De 25 anos Mas eu acho Que vai ser Só uma participação Ali em algum segmento Mas enfim Sobre o combate em si O Seth Rollins Finalmente tinha feito Tag lá com O Roman Reigns No momento da luta Já que estava apanhando Pra caramba Só que o Jason Jordan Entrou dentro do ring Bem no mesmo momento E aí o juizão Ficou distraído Com o Jason Jordan E não viu Que o Seth Rollins Feio tag com o Roma E o juizão Mandou o Roma Sair do ring Falou não Sai daqui Não sei o que E aí virou uma completa confusão O Seth Rollins Quero dar vez O Roman Reigns Batendo em todo mundo Dentro do ring Sendo que Ele quero dar vez Uma juizão não considerável O Jason Jordan Ali todo confuso O Roman Reigns Brigando com o Jordan Aí fora do ring O Roman Reigns Bateu em todo mundo Lá do The Club Fez spear Dentro do ring O Finn Balor Acertou o Seth Rollins O Jason Jordan Foi jogado pra fora O Finn Balor Fez lá O finalizador E ganhou o combate Saiu lá pra fora Junto com o The Club E os três Conhebrando ali A vitória Em cima do Shield Do Paraguai E aí então Lendo o ring O Seth Rollins Tá sentindo as dores O Jason Jordan E o Roman Reigns Ali brigando Um com o outro Até que De repente Vem o Demis Junto com o Mr. Edge Puxa o Jason Jordan Pra fora Puxa o Seth Rollins Pra fora Batem neles ali Vão pra cima Do Roman Reigns Também Aplica o Skullcrush Final do Roman Reigns E é isso Dá o meu Que o recado Dele pra cima Do Samoano Bom É É como eu falei Eu acho que esse Envolvimento do Jordan Com o Seth Rollins Vai rolar uma briga Vai rolar Uma completa confusão Provavelmente Eles vão por esse tipo Das tags Pro Cesare Pro Shemes No Royal E aí Depois do Royal Rumble Match Pode um eliminar O outro Ali também E aí Começar uma feuge Dos dois Eu não acho que vai ser Uma feuge Pra mais somente Eu acho que Aquele rumor Do Kurt Angle Enfrentar o Seth Rollins Pode estar certo Pode ser meio Que o começo ali Sei lá O Seth Rollins Vai enfrentar o Jordan Começa a meio Que massacrar o Jordan Humilhar o Jordan O Kurt Angle Por ser pai dele Não gosta muito Aí interfere nisso Aí vira uma rivalidade Do Seth Rollins Com o Kurt Angle Pode ser isso Pode ser algo Que não era planejado Mas vão ter que improvisar Porque o Ambrose Vai estar fora E talvez era alguma coisa Envolvendo o Ambrose Que o Seth Rollins Fosse participar E não vai ser mais isso E aí aquele negócio De Triple 8 Contra o Kurt Angle Na verdade seja Triple 8 Contra o Braun Strowman Que está sendo mais promovido Até do que contra o Kurt Angle E é isso The Miz contra o Roma Isso eu já falei Eu acho que Se o Miz ganhar O Roma Ganha o Royal Rumble Na mesma semana Se o Roma vencer Ele não ganha o Royal Rumble E o Miz Tem muita chance De ganhar o Royal Rumble Match Igual foi noticiado Se ele não ganha O Titeiro Continental Pode ser isso Porque vale lembrar Que ele vem Vem fazendo Dois anos Muito bons Que foi 2016 e 2017 Carregando Os McDown Carregando Raw Pode ser meio que um prêmio Da WWE Para ele E assim Ainda Além disso Teve também Aquele Raw Onde ele falava Que ele merecia Que ele merecia Seu topo E o público Falava que sim Falava que ele merecia Yes Yes E essa E essa WWE Tem a vista Que ele falava Velho Eu acho que é o momento De a gente dar Outra chance Para o Miz E ele Tipo Não ganhar O Titeiro Continental Mas ganhar o Royal Rumble Quem pode dizer Que não Esse Royal Rumble Está meio que indeciso Ainda o vencedor Não tem muitos Favoritos Para esse Royal E é isso E sobre o The Club Cara Legal Mais uma vitória Desse Bully Club Desse Baller Club Ou como vocês Foram chamar Esse Club Clube do Baller Sei lá Mas eu acho Que o Finn Balor Está lembrando um pouco O próprio AJ Styles Quando tinha se unido A Luke Ellis E o Carl Anderson Não dá para chamar De Hill Mas ele está Mais zombador Está mais sarcástico Mais irônico Não está Um Finn Balor Bonzinho Vamos ver Onde isso vai levar É claro Que no fim das contas Só o Finn Balor Que vai ganhar com isso Em questão de títulos Eu não consigo ver O Luke Ellis E o Carl Anderson Ganhando algum cinturão Ali Tendo o prestígio Da WWE Não Eu acho que eles vão servir Mais de Tipo um mistureje Para o Miz Sabe Aí vai ser o Finn Balor Ali O The Miz no caso E o Luke Ellis E o Luke Ellis E o Carl Anderson Vai ser como o Dallas E o Curtis X Eu acho que vai ser Mais ou menos isso Mas já é bom Para o próprio Finn Balor Já ser levado ali E o Luke Ellis E o Carl Anderson Só tem alguma função Já que eles estavam Simplesmente Esses tempos atrás Só vendendo Black Friday Ali da WWE E nem sequer lutando E quando lutavam Perdiam Então vamos ver Pode ser um ano legal Para o Finn Balor E finalmente Esse clube unido É que o AJ Styles Está em outra branca Se não faria ali Então a união De todos eles Os quatro Aí ficaria Até algo mais dinâmico Apesar que o quatro Também seria um problema Porque quem seria o líder Já que tem o Finn Balor E o AJ Styles Poderia ter dois líderes Na verdade Mas enfim galera Foi esse podcast de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu like Comenta o que você Feou desse show Um abraço Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau